Conselho-Ministro Nebe lidera o primeiro-ministro Tarumata Nruak, aprova o projeto de resolução Governo Nebe apresenta o ministro-presidência Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães, Nebe nomeia Zayme Fernando dos Mártires Coreia, onde assume cargo presidente-diretivo Imprensa Nacional Timor-Leste, Empresa Pública. Ministro-Presidência Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães, até tem razão governo Zayme Fernando dos Mártires Coreia, da mania e a experiência barraque não antes nem most assumir cargo a Nessã Diretor e a Gráfica Nacional. Nomeação para o senhor Zayme Fernando dos Mártires Carvalho Coreia, mudar presidente do Conselho-Ministro Diretivo Imprensa Nacional Timor-Leste IP e a Ntl. Imprensa Nacional, mas agora most conhecido a Nessã Gráfica. Ante, mas já primeiro falaram ministro de Conselho-Ministro que a Nessã... ...a informática é feita. Imprensa Nacional chamou a presidencia do Conselho-Ministro, Ninho Os, depois deixaram a proposta – vamos convidar o ministro Konseldo dos Mártires Carvalho in苦atório texto. Principalmente, ap Luigi Albertppe, mas antes não fui permitidoوب apresenta o projeto de darpos. Agora, o aparato facilita, formaliza o estabelecimento do IPN, porque em vez de falar sobre o MNB, o que você faz em selo, que não é a experiência, em vez de falar sobre o MNB, mas tem que aprender aquilo. Enquanto o ministro, Raul Rássic propõe a manter o senhor Correia, mudar o presidente, também a experiência do Barac, e depois a administração pública nós. Nós temos curso, depois o tempo em Indonésia, a escola tem português, o tempo em Indonésia nós assumimos cargos e a administração pública, e os municípios. É uma ideia que é a experiência do Bairro do Né. Depois, se for no Cunarmos, está aí. Então, nesse serviço, a gente tem que ter o MNB, que é envolvido em mim. Não é? Do que tem que tratar o rio para o MNB, não é? 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 Além do meu mandato, presidente e diretivo e imprensa nacional timor-leste, Totinan Had, notuir plano, governo seno meia, Tancira Seluk, hodissa em membros do Conselho Né. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, ZMN. e, que vai novas no frio. o que vai nos lembrar?! Não, não é? Não é? bar etá?